Nada de Palmeiras. Grupo City sai na frente de Leila e Bahia vai comprar destaque. O jogador é aprovado pelo comandante Sene. O Bahia pode sair na frente do Palmeiras e fechar a compra de um dos destaques do Brasileirão desde que chegou. O tricolor vem se recuperando no campeonato e busca se afastar da zona de rebaixamento. Mesmo sem a sua situação definida, a diretoria é comandada pelo Grupo City. Vem monitorando o mercado da bola e preparar uma bolada para fechar a contratação de mais um nome. Pessoal, por favor, inscrevam-se no canal do Esporte Clube Bahia no YouTube para ficarem atualizados com as últimas notícias e conteúdo relacionado ao clube. Vamos juntos apoiar o Bahia. De acordo com as informações publicadas por Rodrigo Barata do canal Barabaía, o Bahia pretende antecipar a compra do lateral esquerdo Camilo Cândido, que emprestado ao tricolor pelo Nacional do, conforme a fonte. A diretoria está determinada em vender Joaner Chávez na próxima janela de transferência e suprir os gastos na compra de 50% dos direitos econômicos. Camilo chegou no meio do ano e logo se consolidou como um dos principais jogadores do Bahia. Seu desempenho acabou chamando a atenção do Palmeiras. Segundo o Transfermark, seu valor de mercado está avaliado em 1,5 milhões de euros, 8 milhões de reais, na cotação atual. Além de se inscrever, deixem também suas opiniões nos comentários do canal do Esporte Clube Bahia. Suas vozes são importantes para nós e contribuem para a comunidade de torcedores.